Papai, Julia quer dizer que ela te ama muito. Feliz dia dos pais, que você seja abençoado por Deus em tudo que fizer na sua vida. Papai, eu te amo. Eu gosto quando você fica comigo e quando você gosta de mim. Te amo. Feliz dia dos pais. Beijo, papai. Beijo, papai.